É a partida do tudo ou nada, né? A gente teve uma derrota no primeiro jogo, o que por um lado é bom para a nossa preparação. Claro que em função de vantagens não é nada bom, mas eu acho que a nossa preparação vai ser um pouco menor. Eu acho que no inconsciente da pessoa a gente acaba ou se deixando levar para uma vitória e na derrota a gente acaba tendo aquele alvo a mais. Então eu acho que a gente desde já está se preparando para esse confronto e eu acho que espero casa cheia e o nosso time bem concentrado nesse jogo. Fala galera, eu sou o Kevin da CBF e é sexta-feira, 7h15, a CBF em Minas no Sport TV. Fala galera, eu sou o Kevin da CBF e é sexta-feira.